Música Olá, eu sou o Michel Amorim, vídeo novo, receita nova e hoje eu vou ensinar amendoim crocante e de chocolate Sabe aquele amendoim de festa junina, julina, que a gente gosta? Então, você sabia que é muito fácil de fazer? Não? Eu te ensino E você não vai levar nem 10 minutos e não vai sujar nem tanta coisa na sua cozinha Então vamos embora fazer esse amendoim? Anota aí os ingredientes Você vai precisar de meia xícara de água Uma xícara mais um terço de amendoim torrado e sem pele Três quartos de xícara de chá de açúcar Uma colher de chá de fermento em pó E para finalizar, uma colher de sopa de achocolatado Anotou tudo aí? Então olha só Agora eu vou passar para vocês, presta atenção, o modo de preparo Muito simples Joga tudo na panela, deixa ferver, engrossar Tá pronto E se você achou que eu estava brincando, não estou não Então nessa panela média, você vai colocar a sua xícara de água Deu um achocolatado com amendoim, o fermento em pó Mistura tudo e liga o fogo Dá um medo, a gente acha que vai desandar, tá vendo aqui o meu? Deu uma espumada, mas calma, calma que isso daqui vai reduzir e vai chegar no ponto que a gente quer Aí você vai em fogo baixo, mexendo o seu amendoim Até que essa calda comece a reduzir e secar Toda a magia vai acontecer em aproximadamente de 10 a 15 minutos Essa calda aqui de líquida, ela passa para grossa, mais grossa e vai secando Até ela açucarar Ela vai grudar no amendoim e aí você desliga o fogo Desligou o fogo, está pronto E a partir de agora é com você, porque está pronto Está pronta a nossa receita, não levou nem 15, 20 minutos para ficar pronta Olha só aqui, olha que lindo como que ficou Coloca aqui nesse potinho E olha Crocante Fica bem bom Gente, vou pedir para vocês Uma coisa que não custa nada Se inscreva aqui no canal Curta esse vídeo, deixa aquele like Para a gente saber que você está gostando do conteúdo para eu fazer mais Compartilha com aquela pessoa que você acha que tem que fazer para você E olha, faça E me marca no Instagram Eu volto com mais receita no próximo vídeo Tchau